O Dia da Responsabilidade é um evento que ocorre anualmente, este ano abraçando a temática do bem-estar animal. Tivemos com um grande parceiro, a Câmara da Oeiras, que esteve também presente no evento, juntamente com outras entidades, como é o Cão Cibo, a Urban Pets, a Petis, entre outras. Tivemos também vários oradores, que vieram partilhar um bocadinho do seu trabalho em formato talk, como é o caso do Carlos Cordeiro, do Paulo Fernandes e da Cristina Fernandes. E este evento é importante porque cria aqui uma sinergia, uma consciencialização para o bem-estar animal. Os animais são uma prioridade e se não são, deveriam ser. Portanto, há aqui uma oportunidade de partilha, de incentivo ao voluntariado, de incentivo à adoção, de incentivo a certos cuidados que devemos ter com os nossos cães. Portanto, deveria haver mais eventos como estes e, para o ano, cá estaremos para próximos desafios.